Mario! Ultra N Podcast E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Hans Holberg e eu nasci antes do NES. E pra falar do Nintendo World Championship NES Edition, convidei dois grandes amigos meus. Chapéu, seja bem-vindo. Opa, tudo bem, pessoal. Muito obrigado, Daniel, por convidar novamente. E eu devo dizer que esse jogo conseguiu me fazer arrancar mais cabelo que eu já tava perdendo. Ainda bem que o chapéu esconde. O chapéu virou pro player do NES Edition, gente, vocês não têm noção. E pra comentar também esse pacote da Nintendo, chamei minha amiga, meu amigo, meus amigues, Renata Nintendeusa. Seja bem-vindo, Renato. Olá, pessoal. Então, depois de muitos convites, né, Daniel? Mas, enfim, agora estamos aqui reunidos pra falar desse novo lançamento, desse velho novo lançamento da Nintendo para o Nintendo Switch, né, que é o Nintendo World Championship NES Edition, que é um negócio que trava a língua, tá, gente? Não sei se vocês... Às vezes a gente só vê escrito, mas tenta falar que é um negócio que trava a língua, né? Que é um... A gente vai explicar aqui pra vocês, nesse podcast, como que é o jogo, porque eu não sei vocês, mas adianto que ele me surpreendeu bastante na hora que eu coloquei a mão, efetivamente, no jogo. Então, a gente vai tratar aqui desse novo lançamento. Mas se você tá chegando agora aqui no Ultra N Podcast, se você tá no YouTube, vê aí se você tá inscrito, porque metade das pessoas que acompanham o nosso podcast não estão inscritas. Então, clica aí em se inscrever. Já deixa aquele curtir pro algoritmo espalhar esse conteúdo pra outras pessoas, né? Se você tá nos agregadores podcast também, segue nosso feed, pra sempre que tiver um novo podcast você receber aí no seu cebolar, né? E se você gosta do nosso trabalho, quer ser membro do Ultra N Podcast, você pode usar o botão Seja Membro no YouTube, beleza? Bem, Nintendo World Championship NES Edition. Eu li um negócio, eu acho... Eu não sei se foi na Aero Gamer ou se foi na... Eu não lembro que site que falou que ele usou um termo que eu achei engraçado, que é a Nintendo chegando na época do TikTok. E eu achei isso tão genial, porque... É um pouco isso, esse pacote que a Nintendo trouxe, assim. O jeito que você consome ele é em coisas tão pequenas e rápidas que lembram um pouco a mecânica de consumo do TikTok, assim. Você rapidinho tá consumindo várias coisas, tem gente que curte, tem gente que não curte. E, no fim das contas, eu me surpreendi com esse jogo, porque... Até tu falei, tava falando antes da gravação com vocês, né? Eu não sei se fui eu o errado na história ou se foi falta de atenção, não sei o quê, mas eu não sei se eu fiquei surpreso pelo pacote de expansão que a Nintendo... Expansão, não, o pacote de colecionador que a Nintendo anunciou e anunciou que ia sair no Brasil e tudo mais. Mas, assim, eu meio que fui... Acho que eu não entendi muito o que a Nintendo queria entregar no jogo, e na hora que eu peguei pra jogar, eu fiquei surpreso, tá? Eu não tive contato com o NES Remix. Que nem... Eu acho que o NES Remix saiu na época do 3DS e do Wii U, né? Ele saiu no Wii U em dois jogos, aí eles lançaram uma versão NES Remix Pack, né? Que era um e dois juntos. E aí no 3DS tem o NES Remix Ultimate, que ele não tem todos os jogos, né, do Wii U, mas até que tem bastante lá. Então, assim, tipo, nenhum desses jogos nunca postou pra Naon, nunca vi, eu... Tipo, nunca tive contato. Então, é a primeira vez que eu tô vendo esse revival de Nintendinho nas mãos da Nintendo. Eu tive o Nintendinho, acho que eu sou um dos poucos brasileiros vivos que tiveram o Nintendinho na época da Playtronic. Você teve o da Playtronic. É, é. Foi em 93 que ele foi lançado, e eu tive esse videogame, foi o meu primeiro videogame, por sinal. Eu não era nem nascido, pelo amor de Deus. Na época era 95% de Phantom System. É, tipo... E 5% de Nintendinho mesmo. Eu acho que até menos que isso, ninguém teve Nintendinho naquela época. Tipo, eu acho que eu, o Marcel, mas o Marcel trouxe dos Estados Unidos, sabe? O Nintendinho, que eu chamava aqui Action Set, né? Tipo, Nintendo Interpreted System, Action Set, o que estampa na caixa estava escrito Action Set. Ninguém teve esse negócio, mas então, assim, o meu ponto é, eu tive contato com esses jogos nessa época. Eu tive o Mario 3, eu tive o Mario 2, eu tive o Keyboard Adventures, que tá no pacote do NES Edition, né? Eu tive na época, eu joguei na época. Então, tipo, eu tenho contato com esses jogos. Eu fiquei sem contato, eu não fico jogando esses jogos novamente, eu não fico jogando no Switch Online e tudo mais, mas eu tive contato na época, né? Então, quando esse jogo foi mostrado pra mim, sabe o que deu aquele comichão? Porque eu tenho esse negócio de nostalgia comigo. Eu queria começar esse papo com vocês, é sabendo, quando vocês viram pela primeira vez, né? Tipo, o que causou o anúncio, né? Tipo, uma surpresa, a Nintendo querendo tirar mais leite da vaquinha do Nintendinho, né? O que que foi? Vou começar pelo Chapéu, que ele é mais jovem. Chapéu, primeiro, jovem quanto você tem? Você tá na faixa dos... Trinta anos, também não sou tão jovem, né? É, jovem. Eu sou de 93, eu sou de 94, né? É. Eu, nostalgia por essa era, não tem como eu ter porque eu não era nascido. Mas assim, eu tive o Nintendinho depois, né? Um pouco mais velho. E eu nem lembro exatamente de modelo que era, mas era o Nintendinho lá, quadradão cinza, né? Cheguei a colocar umas cartuchas nele. Parece até um videocassete que você coloca e afunda. Parece. Por sinal, pra qualquer pessoa que tá escutando, você jogar algo no emulador, beleza, tudo bem. Você pegar aquele cartucho na mão, enfiar que nem uma torradeira ali naquele negócio, colocar ele pra baixo e ligar, é outra sensação. Então, juro pra vocês que adiciona, assim, uma coisa pra experiência, até. Acho que todo mundo que gosta de Nintendo, assim, se pudesse uma vez na vida fazer isso, seria interessante. Mas assim, eu tenho nostalgia um pouco mais pelo Mario Bros. 1, 2, 3, ou Lost Levels, porque eu tive o Super Mario All-Stars, do Super Nintendo. Então, eu joguei muito mesmo essa versão, que é refeita, né, aos gráficos. Eu não sei se segue exatamente a mesma física, acredito que sim. A física é só o visual que é bonito, né? Sim, eu gosto muito. Os jogos de 6 nits, né? Então, eu tinha bastante apego a esses aí. Aí, o Zeldinha lá, o primeiro eu joguei no 3DS, quando teve aquele programa do embaixador, sabe? Que eu fui um dos malucos que pegou o 3DS no começo, assim... Eu fui também. Nem quase jogo. Eu não compro o portátil, quem comprava é meu irmão, mas ele também comprou, então, os três bobos da corte aí da Nintendo. Eu treinou meu certificado lá, adorado no 3DS, e aí eles deram jogos de NES. Feito de bobo, aqui, ó. É, então... E aí, eu joguei lá, e aí eu fui tendo contato, sabe, aos poucos? Eu lembro que no Donkey Kong 64, tinha um minigame que jogava o Donkey Kong, o primeiro mesmo, né? Sim. Então, eu fui meio que consumindo o NES ao longo do... Tipo, da evolução da Nintendo mesmo, né? Porque eles foram disponibilizando de outras formas. Você podia jogar no Wii, depois no Wii. Eles sempre relançam os jogos, né? Sim, você conseguia pegar versões pro Game Boy, né? Advance. Então, não tenho nostalgia direto, mas esses pitadinhas que eu fui pegando ao longo da minha vida me deixam nostálgico, sim. Você acabou indo visitar esses jogos meio pra conhecer da onde veio, né? Tipo, as franquias... Também. Quando lançou, por exemplo, o Key de Icarus Uprising, um 3DS, pô, quem que é o Pit, né? Quero entender. Joguei o primeiro jogo e falei, nossa, que merda é essa? Tudo bem. Conhecido. Você foi atrás pra conhecer, né? Exatamente. E o Serenatão? Bom, o meu contato com o Nintendo, né? Ele foi... Não tive ele em casa, né? Eu fui uma criança Master System, Nessa época. E eu ia muito na casa de um amigo que morava na mesma rua. Então, assim, a memória que eu tenho de Nintendinho é de jogar Ionoid, de jogar o Mario Bros mesmo. Então, assim, tinha uma locadora que a gente alugava jogos. Então, quando eu tinha Master System, ele ia jogar lá em casa e eu ia na casa dele. Mas, assim, tive muito apreço. Tenho muito apreço pelo Nintendinho. Mas é um videogame que eu aprendi a gostar depois, assim. Mais velho, porque... Então, assim, eu tenho isso, mas também não tenho aquela nostalgia maluca pelo Nintendinho, sabe? Depois eu comprei o Nintendinho. Comprei os cartuchos. Você visitou a biblioteca, né? É. Aí é uma coisa que eu construí, né? Mas não é uma coisa que eu vivi isso, vou falar assim, loucamente na época. Porque, né, não tive aquele contato, assim. Mas eu gosto muito e eu tive um contato muito grande, assim, com o Nintendinho numa época engraçada, assim. É um passado não muito distante. Antes do lançamento do Switch, quando a Nintendo lançou o NES Mini. Ah, sim. E eu, por vários meses, tive aquele NES Mini como meu console principal. Eu peguei aquilo, liguei aquilo na TV e religiosamente, todo dia eu jogava ele. Todo dia. Zerei Castlevania lá, cara. Zerei um monte de coisa lá. São 32, né? Eu tenho o Famicom Mini, no meu caso. É a mesma coisa, quase, né? É, sim. É, eu tenho o Famicom também. E tenho a versão dourada da Jump. Aquela com jogos de anime. Mas, enfim. Daí, então, eu tava falando, eu tenho esse apego com o Nintendinho. Então, quando mostrou o anúncio do jogo, né? E foi o anúncio, foi aquele anúncio que o Pioro ainda tava vivo ainda. A Nintendo não tinha matado ele ainda, né? Então, ele postou o cartucho do Nintendo World Championship antigo, né? Do NES. Aí, o pessoal começou a pegar os números que estavam na fita e falou, não, o Switch 2, não sei o quê. E não tinha nada a ver. Era realmente o Nintendo World Championship, que ele tinha pego as informações por trás das câmeras, do site da Nintendo, né? Da Keny lá, né? É, acabou. E a Nintendo não usou isso, mas na minha cabeça também, ele acaba também entrando muito como uma comemoração do Famicom. Porque lá no Japão, esse é o ano que o Famicom tá completando 40 anos. Ela não tá usando isso em lugar nenhum, como propaganda, né? disso, nem nada. Mas eu entendo também que acaba sendo um jogo meio comemorativo, né? Lá no Japão, até o pacote Deluxe, que a gente também recebeu aqui, até mesmo no Brasil, né? Então, palmas pra Nintendo por finalmente lançar uma versão de colecionador no Brasil. É uma coisa que a gente nunca viu, é a primeira vez que isso aconteceu. Lá no Japão, eles têm também uma edição de colecionador. E lá, eles veem uma versão diferente, né? Em vez de vir o... Aqui tem o cartucho dourado e vem dois controles de Famicom, né? Do Famicom. Então, assim, o jogo também serve um pouquinho como uma comemoração aos 40 anos do Famicom. Ele junta esses jogos dentro desse pacote. E não, gente, tem muita gente que também tá confundindo, que eles tão achando que é o jogo inteiro dentro do jogo. E não é nada disso, né? Eu falei até num vídeo que era como se fosse o Mario Party com jogos de NES. Não é nem isso. Eu diria que é um WarioWare com jogos de Nintendinho, né? Porque você pega esses... São 13 jogos, né? 13 jogos do Nintendinho e vai tirando pedacinhos deles. Pedacinhos, pedacinhos. E você acaba consumindo meio que fosse o jogo do Wario. Tipo assim, faça uma tarefa muito simples em pouquíssimo tempo. Mais pra frente, depois até o Chapeau vai poder falar melhor com a gente, que alguns desafios mais complexos, esse tempo de jogo aumenta até bastante. Mas a grande maioria dos desafios são micro desafios. É coisa de milésimos. É coisa de segundos que você acaba fazendo nesses desafios propostos pelo jogo, né? Por exemplo, o primeiro desafio de todos é Mario 1 corra até o bloco de cogumelo e pega o cogumelo. Tipo assim, é uma coisa que você... Acho que quando você joga normalmente é uma coisa que você faz em 8 segundos, 10 segundos, alguma coisa nesse sentido. E a brincadeira dentro do jogo é você fazer isso o mais rápido possível. Eu não sei, na hora que eu tava assistindo os jogos, eu entendia que era uma competição, mas eu não sei, eu acho que me passou... Eu não tava muito dentro do conceito do jogo, entendeu? E só na hora que eu fui pegar o jogo na mão que eu entendi efetivamente o que eu tava fazendo. Quando eu vi a Nintendo mostrando aquilo lá, eu pensava que é assim, ah, é um jogo online que a gente vai estar batalhando com pessoas. E não é bem isso. Tem, de certa forma, isso no modo, né? A Nintendo fez isso no Mario, no jogo comemorativo do Mario, né? 99 lá. É 99 Mario, né? Foi isso. E é exatamente isso. A impressão que passa é que vai ser um Battle Royale, que você vai eliminando pessoas. Tem um modo com isso, tem 8 pessoas lá, mas é contra os ghosts, né, do replay, então você não tá necessariamente diretamente, né? Jogando com a pessoa. Mas eu diria que tem uns modos competitivos no online, assim, eles mostram o rank lá depois. É, mas o modo principal que você, vamos dizer assim, gasta a maior parte do seu tempo é muito mais no negócio você com você mesmo do que qualquer outra coisa. Tipo assim, e parece que quando eu, de novo, eu não sei se fui eu que eu errado na história ou se foi a forma que a Nintendo comunicou. Mas toda vez que eu consumia o material de marketing da Nintendo, eu entendi que era um jogo online. Ah, é um jogo online. É um jogo online. Ah, é um jogo que tem que estar no... Muita gente falou assim, ah, tem um jogo que deveria estar no Nintendo Switch online, porque é um jogo online. E quando eu fui jogar, ele é muito mal uma coisa, você com você mesmo ou você com seus amigos, amigos eu falo de sofá, não é nem amigos online. É uma coisa tão fechadinha que meio que vai de encontro com a proposta, sei lá, que me parece que o marketing vendeu, entendeu? aí eu fui estender para você. De ser um family computer. É, tipo assim, é uma coisa, quando eu vi toda a propaganda e tudo mais, eu entendi que eu estava sempre batalhando contra outras pessoas. E na verdade, na maioria do tempo, eu estou muito mais batalhando comigo mesmo do que qualquer outra coisa, entendeu? Tanto é que eles põem o replay do seu lado, literalmente, da sua versão anterior para você ganhar. Então, parece que você está literalmente lutando contra alguém e é você mesmo. É você mesmo, é você mesmo. Então, eu não sei se você... E aí, isso é uma coisa que eu queria perguntar para vocês mesmo. Tipo, vocês passaram por essa sensação ou foi uma coisa que... foi uma coisa... é falta de atenção minha? Eu posso... posso começar? Eu não tive essa sensação porque o NES Remix, do jeito dele, é exatamente igual. Ele tinha uma... Em vez dos tokens, você pegava dos pins, você pegava aquelas stamps do Wii U, né? Para você colocar nas postagens. E a diferença do NES Remix para ele é que o NES Remix misturava elementos. entre os jogos e adicionava coisas nesses jogos que eles não existiam. Sabe? Ah, vai ser... Agora com a tela... Metade dela apagada, por exemplo. A tela vai ser de cabeça para baixo. Vai ter um inimigo que não tinha aqui nesse exato lugar. Por isso que era o Remix, né? Aí que está a ideia do Remix. E esse... Quando eu vi, eu... Inicialmente, eu não gostei porque eu gosto muito do NES Remix. E é uma coisa que eu sempre queria que a Nintendo trouxesse de volta. Sempre tem, né? Fala assim, ah, mas eu gostei... Não é o que eu queria. Mas é... Eu achei legal que eles foram mais puristas agora, né? Eles pegaram exatamente acho que o que eles usavam para as disputas, né? Do aquele cartucho famoso, né? Que... Conhecido como o cartucho mais caro, né? Do Nintendinho por muito tempo que... O cartucho dourado, né? Que era de quem tinha... Várias pessoas que ganharam a competição recebiam aquele cartucho dourado. Então, eventualmente, esses cartuchos foram perdidos aí no tempo em venda de garagem. Essas foram desempenhadas na cultura, né? É. E o que me chamou a atenção, né? A primeira vez durante o anúncio esqueci de falar na minha fala anterior foi exatamente tipo, poxa vem aquele cartucho e vem uns broches muito maneiros sabe? É aquela coisa, né? Eu não... Eu... Eu naturalmente eu tenho muito jogo de Switch mas eu naturalmente não compro edição de colecionador. Sim. Eu... Eu... Eu comprar edição de colecionador é um evento. Eu bati o olho nessa e falei essa eu quero sabe? Essa eu acho que faz sentido sabe? E é isso sabe? Agora em questão do jogo eu não fiquei surpreso. Uma coisa só que eu fiquei um pouco chateado é de não ter não ter como depois eu entendi porque que eles não colocaram não ter uma leaderboard mundial pra você ficar lá poxa, eu tô subindo do ranking agora e tal porque aí não teria aí não teria o championship no caso, né? Que eles estão essa leaderboard sempre atualizada pelo mundial que eles lançam ali semanalmente, né? Porque se eles colocassem eu ia ficar em posição fetal no canto da sala porque gente a gente joga e você fala assim não, eu joguei bem aí você vê os resultados de outros jogadores e você fala assim não, eu joguei muito mal eu sou o pior jogador do mundo, entendeu? Eu tô feliz que eu fiquei numa posição 0.9% em um lá e tô de boa agora. A gente até entra nesse ponto mas eu vou estender pro chapéu também a pergunta você também foi fui eu errado da história ou você também pegou o jogo e se surpreendeu na hora que você foi jogar o jeito de jogar ele? Eu vou comentar Daniel que eu acho que você foi errado sim na verdade eu vou vai linkar as coisas você não jogou NES Remix então você assumiu que então eu joguei muito os NES Remix e eu adoro também e é o mesmo esqueminha dele só que tem os remixes lá que na minha opinião deixa aquele jogo bem ele meio que ofusca até esse outro aqui por causa disso não só isso o NES Remix tinha muito mais jogos tá faltando tanta coisa nesse novo que é uma discussão até a parte que é triste mas tudo bem mas eu achei que ia ser a mesma coisa uma roupagem nova eles finalmente pegaram toda aquela vibe de campeonato eles falam que é dos três campeonatos do Nintendo World Championships mas é literalmente mais do primeiro é do primeiro é muito mais assim focado no primeiro mas eu literalmente imaginei e os jogos são exatamente os jogos que estavam no primeiro não colocaram nada mais sim entendo mas assim poderia ser mais mas eu entendo então não eu não tive essa impressão sabe por que eu trouxe essa pergunta pra vocês porque antes de lançar o jogo e o pessoal receber as edições do colecionador ou seja o pessoal que pegou digital muita gente me chamou pra jogar online ah Daniel quando chegar vamos jogar online junto vamos pegar tipo e aí quando chegou o jogo não tem como você jogar online com as pessoas você não tem como sei lá pegar eu o chapéu e o Renato vamos fazer uma salinha pra gente disputar aqui online pra ver quem é o melhor tem como fazer isso e isso me pegou muito aquele modo festa né no caso deles que deveria ter como fazer isso né a gente tem dois modos um de um jogador que você joga sozinho que aí a gente vai detalhar melhor os modos submodos dentro de um jogador e ter o modo festa que é pra você sentar na sala e jogar com outras pessoas mas você não tem como jogar esse modo festa online eu falei puta tá aí um negócio que em tempos de vídeo de transmissão online tweet youtube ao vivo e tudo mais ter o modo online poderia ser uma coisa que pra fazer live seria uma coisa muito legal porque você poderia jogar com outras pessoas com uma sala de oito pessoas disputando ao mesmo tempo todo mundo junto em partidas rápidas pô pra quem faz streaming ia ser uma coisa super legal e o jogo não tem isso me pegou muito de surpresa o que eu acho um demérito tá eu acho que isso é uma falha grande muito grande do jogo assim você não fazer fazer uma sala com seus amigos pra brincar online desse negócio sabe é grande a falha também porque o jogo mesmo se tivesse lag é o tempo de cada um que depois ia exibir na sala online e tudo bem é tudo bem sabe não entendi porque isso não teve então isso eu acho imagina que nem você falou pode ser todo mundo oculto só você na sua tela e depois na hora que você termina o desafio aí mostra o posicionamento de todo mundo poderia ser isso eu acho uma grande falha do jogo e me pegou de surpresa eu vejo muitas pessoas sendo pegas com essa surpresa que não dá pra jogar online o jogo é online e ao mesmo tempo ele não é online então é um pouco dúbio isso entendeu então você não consegue jogar online com as pessoas ao mesmo tempo você tem os modos de jogo que é o principal que eu acho que é campeonato qual que é o primeiro modo? é campeonato mundial acho que você tem o contra o tempo contra o tempo que é o primeiro modo segundo modo campeonato mundial mundial aí sim o terceiro modo acho que é o solo lá né é uma eliminatória não acho que é de desafios desafios da semana alguma coisa nesse sentido então o primeiro modo que é o contra o tempo é basicamente uma tabela de 150 desafios que você vai desbloqueando um a um com moedas e essas moedas você ganha comprando jogando jogos na verdade você vai jogando você vai ganhando moedinhas e vai destravando outras 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 fases é 50 moedas 100 moedas até que as fases mais as últimas fases são um pouco mais caras aí tem o campeonato mundial que é aí sim é onde é a brincadeira do jogo vamos dizer assim né que é você disputar com todo mundo da internet quem é melhor naquele jogo é uma cartela de 5 jogos e toda semana rotaciona aí você joga aqueles 5 registra o seu tempo aí o objetivo é fazer o melhor tempo pra pra ver quem é o melhor e eu sou sempre um dos piores tipo eu joguei acho que eu joguei dois campeonatos agora acho que tá um terceiro quando a gente tá gravando agora né o primeiro eu fiquei na posição 70% posição 90% eu falei caraca os caras são absurdos aqui né não é normal no primeiro eu fiquei porque eu não eu não tinha me tocado que ia ser um torneio que ia jogar meu tempo depois eu só joguei e não fiquei tentando de novo aí só depois que eu me toquei que é o tempo dali e não sou melhor que você fez antes o problema é assistir o replay dos melhores isso destrói a alma de qualquer cidadão aí é o ponto que eu tava falando pra você você falou assim de não te dar o ranking de todos os jogadores do jogo eu falei isso é um problema do jogo ao mesmo tempo é uma dádiva porque a hora que você vê o tempo das pessoas nesses replays que são você são 5 replays que você basicamente vai ver né cara você fala assim não gente eu sou o pior jogador do mundo né porque podia ter o leaderboard dos amigos seria legal aí sim isso aí seria legal porque eles vieram você consegue você conhece a pessoa né ou falar assim se não tem nenhum amigo que é speedrunner no meio você fala pô tô aqui disputando né na mesma na mesma camada de nível dele Renato não sei se você sabe mas esse senhor que está aqui do nosso lado ele foi convidado porque ele conseguiu fazer uma cartela de 150 desafios tudo no nível S você entendeu então se tem uma pessoa que a gente pode perguntar como que faz as coisas é pra esse senhor aqui entendeu olha assim ó pra tirar o rank S básico dá um trabalhinho não vou negar tem alguns lá que dão muita dor de cabeça mas fazer o melhor tempo do mundo eu fui ver o replay do Mario do Donkey Kong o primeiro o cara usou glitch o cara usou glitch e assim ele subiu na escada invisível né na escadinha invisível é a escadinha invisível subindo né porque a escadinha pra baixo eles tiraram esse glitch eles não permitem que você faça muitos glitches né tanto é que se você tentar ir no mundo menos um do Mario Bros né vai aparecer uma telinha falando opa você não pode vir nesse caminho e você volta no tempo né que por sinal esse negócio de voltar no tempo quando você morre no desafio me deu muita dor de cabeça porque as vezes eu voltava no meio do buraco aí caia aí voltava 5 segundos e caia em cima do inimigo foi uma dor de cabeça mas assim o jogo não quer que você erre nunca né porque o jogo não quer que você erre o S em todo dá um trabalhinho não vou negar mas é a gente tá evitando spoiler aqui né então não sei nem fora do jogo do NES tem um modo a mais tem um modo adicional eu acho interessante falar porque eu acho que ajuda as pessoas aqui que são que nem eu por exemplo eu não tenho paciência de pegar a Rank S em tudo no Set Bike então pelo amor de Deus quem que foi que colocou o Set Bike nesse negócio eu odeio eu odeio esse Set Bike Balloon Fight não não Balloon Fight eu gosto eu acho um jogo bacana eu me divirto jogando Ice Climbers também e um ponto eu quero até aproveitar isso aqui esse jogo é muito injusto gente eu sei que Mario Bros 3 é o jogo mais famoso do Nintendinho é o melhor jogo é o melhor concordo dá pra jogar tranquilamente hoje em dia até olha tipo nível de qualidade ele tem 24 minigames o Excite Bike Ice Climbers tem 6 cada um tem 6 o que pra gente tá ótimo eu sei que tá ótimo só que o negócio acaba no estalar de dedos tirando o S não porque o Excite Bike eu tive que fazer um tive que fazer mestrado pra aprender a jogar né mas é é muito injusto é muito estranho é essa cartela de 150 desafios ela ela tá desigual então Mario é o que mais tem porque Mario é Mario Mario não envelhece parece né e o quanto por exemplo os desafios de Metroid por exemplo Metroid você tem que você tem que ser muito pixel perfect sabe qualquer coisa te derruba e você cai na lava e o jogo te joga pra trás o salto aquele da Morph Ball o primeiro desafio do Mundial vocês viram o replay o salto que a pessoa faz e o cara pegando tipo na beiradinha do pixel é muito difícil fazer aquilo só que assim essa cultura do do speedrun esse jogo estimula isso e é legal também sabe você você aprender por exemplo aqui o Joaquim meu filho a gente tava jogando e ele tá fissurado no jogo e ele tá tentando bater os tempos dele o tempo inteiro e ele toda hora a gente tem dois suítes né aí fica com o save na conta dele ele printa lá depois ele vem ver no meu pra ver como é que tá meu tempo vai lá vai bater teu tempo ele fica fica em cima e uma coisa que me pegou muito que eu fiquei pensando por exemplo eu falava assim ah mas pra que esse rewind né morreu acaba aqui e começa de novo mas é essa geração aí que a gente até falou tiktok assim eles tem um pouco menos de resistência a um tipo de frustração né não é uma crítica assim só que por exemplo uma criança de oito anos igual a ele se ela morrer num desafio lenda por exemplo e ter que começar de novo às vezes ela não vai tentar de novo mas nem eu ia continuar e aquele negócio de voltar pelo menos é assim poxa eu vou pegar um B ou um C mas eu vou terminar isso aqui e também aquele trecho que você tá morrendo você treina ele diversas vezes por mais que você não consiga passar sabe eles te estimulam a tipo olha quando você consegue depois de tentar várias vezes você tá morrendo por exemplo várias vezes no local aí você consegue você fala poxa é assim na próxima vez você faz certo depois você faz certo mas melhorou um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho e aí isso vai isso eu acho legal sabe eu não sei se vocês viram na hora que você morre muito o jogo fica piscando ZR ZR ZL ZR pra você sair de novo não sabia eu descobri porque eu sou muito eu não vi isso ainda não sincero a primeira coisa que eu fiz quando você tá jogando minigame morre quer reiniciar você pode apertar o ZR ZL aí você vai replay lá e aperta de novo sim o LR ele recomeça mesmo né LR você começa na hora eu achei engraçado que no jogo não fala isso não fala eu já fiquei nervoso por causa disso porque fazemos no Mario ZR ZL mais A tava me cansando e aquela contagem que ficou cravada no meu cérebro até eu tiver 90 anos sei lá enfim fazer RL na veia toda hora e o Rewind é bom ajuda né quem você falou acho que por exemplo no último desafio do Mario Bros você tem que terminar o jogo é isso você tem que pegar os Warp Zones lá e terminar o melhor Speed Runner do mundo é o que? quase 5 minutos eu acho eu vou estar longe disso eu ia fazer uns 7 minutos 6 e pouco eu fiz 15 fiz 15? esse eu nem esse eu nem joguei ainda pra falar a verdade porque jogando outras coisas eu adoro o desafio do Zelda 2 porque ele faz o adoro o combate do Zelda 2 e eu acho muito bom que esse jogo existe porque ele vai mostrar ao mundo a qualidade do Zelda 2 sobre o RL o jogo não explica mas será que é por causa disso aqui que não tem RL então a Nintendo não queria colocar uma coisa que não tem no controle deles eu peguei isso aqui pra jogar e assim melhora muito que o que tem em cima é ZR e ZL né faz sentido isso que você está falando mas deixa eu aproveitar que você está com isso na mão porque pra quem não está ouvindo o podcast você está com um controle de Nintendinho da mão que funciona no Switch então eu quero fazer uma pergunta pra vocês que eu sofri e eu joguei Nintendinho na época e eu não sei se eu era criança eu já era quase adolescente na verdade e eu era tipo assim só tinha aquele videogame na vida e a gente nunca jogou nada na vida e jogava daquele jeito mesmo mas eu estou sentindo muita dificuldade de controlar os bonecos com os controles modernos do Switch o Link do Zelda 1 e o Kirby são pra mim os mais doidos de cabeça possível porque parece que eu estou apertando pra um lado e ele está indo pra outro tipo assim a resposta parece que não é a mesma que eu tinha no controle do Nintendinho aí o meu ponto a minha pergunta pro Renato é se o controle do Nintendinho melhora a jogabilidade nesses jogos faz toda a diferença assim como o Pro Controller já faz sabe e tendo um D-pad já melhora bastante não é o melhor D-pad do mundo mas não é esse D-pad mas ele ele já ajuda muito e eu acho que quem tem o controle do Super Nintendo dá pra usar também ah legal dá pra ter uma 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 do Super Nintendo não eu usei aqueles 8bit 2 mesmo né eu tenho alguns e eles tem um D-pad bacana tem um D-pad muito bom o Pro Controller ah com o Pro mas você tá usando o analógico ou o digital não o digital e cara o meu Curb sai voando na hora que eu não quero eu quero ir correr pra quem não sabe o Curb corre com dois toques pra frente eu quero correr e o Curb sai voando pô mas eu cortei pra frente não mas eu vou ser sincero Daniel é que o D-pad do Pro Controller da Nintendo é meio zoado porque ele detecta muito fácil o registro pra cima e pra baixo nas diagonais e aí como o Curb ele voa colocando pra cima você vai voar e é o mesmo problema que o Jeff lá no Conexão não teve que ele tava lá nos últimos jogos do Mario Bros 3 na lista dos jogos e o D-pad dele sem querer ir pra cima aí ele ia parar tipo no sexto jogo do Excitebike e tinha que voltar a lista inteira pra direita do jogo nossa é mais o controle é então mas eu senti um pouco de dificuldade no controle e eu tipo não sei eu não posso eu sou ruim mas eu não sou tão ruim desse jeito assim eu senti um pouco de dificuldade no controle eu fiquei curioso pra quem tivesse do Nintendinho ou outros controles se sentir essa mesma dificuldade tanto no D-pad bom eu acho que o jogo já melhora muito é assim eu já senti uma melhora sensível jogando eu tava no Joy-Con que é horroroso jogar naqueles botõezinhos assim aí eu tava esse negócio tá errado aí eu peguei o Pro Controller porque eu tava jogando na TV com o Joaquim o modo festa é um sucesso aqui em casa o Joaquim quer jogar isso toda hora não sei se vocês aprofundaram no modo festa né mas eu primeiro vou concluir a questão do controle e já no Pro já senti uma melhora considerável porque próximo perto do Joy-Con já é um D-pad né propriamente dito aí agora com o controle do Nintendinho mesmo é outra coisa é outro nível eu tava curioso como as novas gerações iam acabar encarando esse jogo porque assim como a gente era mais velho ou teve contato com esses jogos a gente sabe o que vai encontrar eu fui jogar com o meu sobrinho o modo festa e eu achei interessante isso que você acabou de falando que o Joaquim acabou acontecendo com ele que eles acabaram entrando na brincadeira dos jogos do Nintendinho que é essa brincadeira de não eu quero fazer melhor tempo que você eu quero ganhar de você eu quero ser melhor que você e tem os temas também a festa temática você escolhe o tema do desafio desafio correndo loucamente aí tem lá vários desafios de correr desafio entrando pelo sabe aí tem várias coisas assim várias montagens diferentes de desafios e tem o outro o modo festa que é o livro que você fica pulando de um pra outro e vem um contador que é bem legal também mas eu achei eu achei interessante como ele também funciona pra quem não tem esse esse apelo com os jogos antigos ele acabou funcionando sabe qual o ponto? na verdade é como eu vejo esse jogo no Switch Online você tem lá um monte de jogos de NES quem coleciona também pode pegar pra jogar quem tem o E-Shop com um monte de jogos baixados nos outros mas pegar e parar pra jogar um jogo de NES hoje em dia é um saco eu por exemplo se eu for jogar Metroid primeiro eu já joguei uma vez faz tempo joguei assim a força porque eu queria só terminar pra falar terminei sabe ganhar selinho de nossa sou fã de Metroid é isso então o que eu gosto muito do NES Remix e também do Nintendo World Championships é que eles pegam partes boas desses jogos e te dão e sabe filtra as partezinhas que você jogar então por exemplo no jogo sem ter que jogar ele é Metroid eu vou derrotar o Ridley putz eu não preciso passar todo aquele negócio que eu preciso eslanguia na internet e vou ficar perdido não vai ter um minigame ali que você vai matar o Ridley vai ter um minigame que você vai escapar tipo do final do mundo né então eu gosto muito que esses jogos ofereçam oportunidade pra essas pessoas experimentarem um pouquinho desses jogos e criarem afinidade com eles sabe eu sei que é muito rápido é difícil você criar uma afinidade com algo tão curto mas você acaba criando você acaba levando essa nostalgia pra uma nova geração as pessoas vão continuar conhecendo esses jogos de alguma outra forma e você pode gerar um apreço por um jogo a criança tá lá jogando e depois ela ia até o Nintendinho o Nintendo Online e efetivamente jogar aquele jogo e eu sei que em casa acontece a gente fala que a gente que é mais velha às vezes tem dificuldade de acreditar o Joaquim pegou por exemplo o Super Nintendo ele jogou o Donkey Kong tudo no Nintendo Online eu não jogo no Nintendo Online jogo bem pouco e ele joga muito mesmo ele zera o jogo de Game Boy ele zerou Super Mario Land nele e fica jogando outras coisas então assim esse negócio de apresentar uma coisa de desafio porque essa geração mais nova também eles são muito mais ligados que a gente com jogos competitivos né com competição é uma coisa que a gente não tem né e outra coisa existiu sim um recorte de geração que eu acho que eles tiveram uma certa resistência com jogos retro né falar isso é coisa de jogo antigo e depois hoje com acesso a informação as coisas do YouTube toda hora tem N YouTubers falando de jogos o tempo inteiro de retro de retro game essas coisas tudo é mais uma coisa da atualidade já sabe pra eles então assim jogos retro é uma categoria não é jogo antigo mais você entendeu então pra eles é uma coisa natural eles vão encarar aquilo lá e vão jogar elesão né obviamente tem algumas coisas desses jogos antigos que não agradam né mas aí você resolve com o Rewind porque o Joaquim jogou por causa do Rewind se não tivesse eles não iam jogar pra gente é bom também eu vou ser sincero na época eu conseguia lidar muito melhor com esses jogos com essas coisas porque primeiro que eu tinha muito mais tempo livre né era só escola e o resto do dia inteiro jogando né saudades nesse tempo hoje em dia é complicado mas a gente tinha uma tolerância muito maior e com o tempo os jogos foram ficando mais acessíveis a gente não consegue voltar né quando a gente tem um conforto é uma resistência grande mas esse conforto é bom porque eu não quero ficar perdendo tempo voltando um monte de vida esperando um monte de coisa hoje em dia eu valorizo muito mais o meu tempo e eu gosto quando tem as opções de substage Rewind então esse jogo apresenta essa geração do NES de uma das melhores formas possíveis a melhor forma possível é o NES Remix essa aqui né acabou ficando meio que por trás desse outro infelizmente a gente falou um pouquinho do pacote de colecionador que a gente falou que foi a primeira vez que a Nintendo trouxe aqui a gente falou dos itens que tem dentro né só pra repassando aqui pessoal essa edição de colecionador foi lançada pelo preço de R$399 que causou um pouco de barulho até na internet o pessoal falou ah mas lá fora R$60 é que veio um pouco mais caro porque era pra vir teoricamente R$349 né mas mesmo assim sendo mais caro do que o esperado é ainda mais em conta é mais em conta do que a gente já tava vendo de vendedor vendendo no Brasil porque ia ser R$800 R$900 R$900 fácil a pré-venda de uma loja que eu vi já tava em R$799 antes da Nintendo anunciar que ia trazendo pro Brasil é loja de shopping né que você vai subir os preços absurdos é tipo mas era na internet não era nem loja de shopping então assim eu sei que é caro caríssimo jogo sempre é caro né mas é luxo comparado ao que a gente normalmente encontra de edição de colecionador é um preço muito mais acessível do que a gente encontra por exemplo eu trouxe a versão a primeira não foi a primeira vez que eu comprei uma versão de colecionador que o Renato comentou eu tinha pego o Down Engage né eu faria o Down Engage eu paguei mais de quatro dígitos fácil entre jogo tributação importação e tudo mais então assim eu tô falando é caro é caríssimo mas perto do que se você fosse tentar pegar pra quem já tentou pegar uma edição de colecionador de fora do Brasil é é um terço do valor é se for taxado é uma pancada seca e 800 900 mil mas aqui a gente conseguiu parcelar e tudo mais então assim eu acho que um dos elogios que a gente tem que fazer é o jogo está em português e o jogo teve o lançamento físico da edição de colecionador acho que são coisas muito legais que a gente tem sim que dá os parabéns pro pessoal da Nintendo só que assim o pessoal está falando assim eu queria esperar e não sei o que esse jogo é uma edição limitada foram produzidos eu não sei se eu tenho autorização pra falar a quantidade que foi produzida mas foi produzida x quantidade de unidades acabou o lote que foi produzido acabou o lote que foi produzido entendeu então se você está na dúvida compro ou não compro pensa e muita gente pegou viu vou te falar assim do meu núcleo que é um núcleo de tarado pro videogame 100% quase né todo mundo falou acho que vou comprei na hora assim sabe e foi é uma edição legal porque assim vem a mídia física do jogo que é o esperado de uma edição de colecionador aí vem as quinquilharias que são os mimos aí tem a fita dourada que o Renato comentou tem um stand grande em acrílico pra você deixar a fita dourada de pé né só avisando essa fita dourada não funciona num mess só não funciona gente faz y não tem modem esse jogo ia custar 150 dólares aí tem também os cards que são basicamente as capas dos jogos antigos e os bichos em pixel essa é a parte mais triste né dá pra fazer um quadro com esse card se você colocar eles todos lado a lado que você gira o quadro porque você tem os dois lados você tem que fazer quadril boa ideia eu não tinha pensado nisso Renato e o mais legal de tudo o mais legal de tudo porque pra mim eu não sei de vocês eu posso pra mim os cinco pins que vem dentro do pacote são as coisas umas coisas mais legais e mais bonitinhas foi o que me vendeu aquela caixinha lá de ser perfeitinhos encaixados eu fiquei muito surpreso porque eu tenho muito preconceito eu tenho muito preconceito com a edição de colecionador que eu falo que só vem papelão papelão e uns pedacinhos de plástico cara é muito papelão é muito card é muito papel sabe agora vem uma coleção de pins muito bonitos cara nossa é muito bonito o que a gente tá falando aqui na versão de vídeo eu vou colocar imagens pra pessoal entender do que a gente tá falando é muito bonito é muito bonito eu acho que de novo se fosse só a coleção de pinza eu já tava satisfeito porque eu achei muito bonito mesmo sabe a fita dourada convence mais desculpa eu vou se você não me contra é tudo bem a fita dourada é o mito do nosso jogo mais caro que distribuí no torneio eu tava nessa no mito eu tava nessa no mito mas a hora que eu abri e bater o brilho no pinho eu falei não eu fiquei surpreso mas é que se não viesse o cartucho dourado eu acho que ficaria um pouco mais triste eu não vou negar e não é de baixa qualidade porque tem muita edição de colecionador que vem umas coisas tem aquela famosa lá do Marvel vs. Capcom Infinite que vinha as joias infinitas que eram as bolinhas de plástico tem uns ovos nossa sabe não é um negócio bem feito é muito bem feito muito bonito não é plástico não é qualquer coisa é metal então assim todos os fãs malucos que compram Edição do Colecionador aprovaram o joinha pra cima então eu deixo a dica pro pessoal quem quiser ainda pegar Edição do Colecionador não deixa passar muito tempo se você está ouvindo esse podcast no futuro talvez já tenha acabado mas se você está acompanhando agora dá uma olhadinha talvez ela esteja custando 2, 3 mil nesse momento no mercado livre já vi gente que comprou 2 pra guardar então eu não não acho estranho isso acontecer vai acontecer mas se você quiser acompanhar então tanto a mídia física que está nesse preço de 3,99 quer procurar algum cupom de desconto alguma coisa entra lá nos grupos que eu tenho lá no Telegram no WhatsApp no OfertasNintendo.com.br que assim que eu achar algum lugar mais barato eu posso lá pra vocês quer dizer que eu vou achar? não quer dizer mas teve um pessoal que pagou pelo menos um pouquinho menos caro do que o valor quem quiser o digital o digital desse jogo ele é mais em conta ele não é preço cheio ele é 149 teve gente também já usou cupom de desconto já pagou 130 e alguma coisa então dá pra economizar um pouquinho pra compra nesse jogo é só entrar lá também né? pra gente fechar aqui tem duas perguntinhas vocês querem o Nintendo World Championship Super Nintendo Edition? eu fazia esse couro pro Remix Super Nintendo Remix e eu queria até tipo Nintendo imagina o Nintendo 64 World Championship que aí você fala assim ah mestre pegue Banjo-Kazooie pegue tudo da primeira área poxa eu faço sei que o pé das quatro tá vivo feliz sorrindo eu joguei ontem Banjo-Kazooie e fiz isso cara assim o problema de uma versão do 64 é que a Nintendo não consegue molar muito bem o 64 né? a gente sabe a gente sabe que tem uma dor de cabeça no Switch Online e eu vou ser muito sincero aquele esquema de controle dos jogos Switch Online com o controle de Switch é horrível e eu queria ela tem que lançar a edição do relacionador e colocar o controle no 64 aí valeria a pena eu acho que a versão do Super Nintendo seria muito louca? com certeza eu adoraria mas fica a dúvida se eles vão replicar os próximos torneios e fazer uma versão do Wii U tá tudo no Switch os jogos e pra fechar assim se vocês ficaram satisfeitos com o jogo recomendam pra professores pra quem que vocês acabam recomendando antes de deixar minha fala final eu queria comentar uma coisa que a gente esqueceu de falar aqui que eu achei muito legal é uma bobagem mas eu achei muito interessante que você consegue ver uma lista com todos os jogos do Nintendinho e do Famicom dentro do jogo quando você coloca escolha o seu jogo favorito se você colocar lá Nintendinho ou Famicom aí tem uma que não dá pra escolher que essa aí fica essa mesmo mas você colocar lá Nintendinho você vai ter uma lista completa se você quiser colocar D&D Eye of the Beholder sabe Nintendinho tá lá sabe quiser colocar Dunk T ou da Disney você fala poxa mas tem tá lá o nome Disney Dunk T sabe e tem tá tudo lá eu achei isso muito legal muito legal mesmo na hora que você inicia o jogo e ele dá as boas-vindas eu achei bonitinho o texto que eles falam que eles apresentam esse catálogo que você tá falando de todos os jogos e a frase que frase que te define eu queria um botão de reset na vida real eles tem um monte de frases com brincadeira eu coloquei que eu nasci que eu sou jogador da época do Nintendinho o Joaquim colocou meu pai é da época do Nintendinho meus pais são geração Nintendinho eu achei legal é chegou a idade chega pra todo mundo obcecado pelo Luigi tem umas coisas estranhas lá mesmo tem queria ser salvo pela Peach tem isso lá eu recomendo o jogo eu acho que assim é pra quem gosta do multiplayer local eu acho que o jogo sobe muito no conceito quem gosta de juntar um pessoal em casa pra jogar e tudo infelizmente a gente tem esse problema do online mas é muito divertido a gente dá aqui em casa a gente tá em pouco tempo e já deu muita gargalhada com esse jogo e todo dia que sobra um tempinho eu jogo vamos jogar e a gente anda jogando bastante e esse negócio do desafio também dele da gente ficar superando é o jogo mais olímpico no mês das olimpíadas que a gente não teve o jogo das olimpíadas é o jogo mais olímpico que a gente tem pra jogar esse mês e assim eu acho que esse jogo eu ainda não digeri ele por completo eu sei que eu gosto muito do remix mas esse também me agrada muito prefiro o remix mas esse me agrada muito na falta do remix eu acho que esse é uma boa pedida sabe eu acho que eventualmente ele deve entrar em alguma promoção no digital sabe vai ter ele já é um jogo com precinho mais camarada e tal às vezes você vai conseguir juntar umas moedinhas ali uma coisa e vai usar um cashback e esse jogo vai te servir muito eu garanto isso então assim eu recomendo sim isso é chapéu depois de pegar rank S em 150 joguinhos liberar o modo extra lendário e terminar ele com o melhor tempo o que você acha? só comentando esse modo extra ele literalmente pega o último desafio de todos os jogos e faz você jogar seguido é isso eu terminei acho que deu uma meia hora mais ou menos se você dá reset você volta pro primeiro jogo então ele é meio chatinho o jogo em si eu não joguei o modo party o modo festa eu joguei só os onlines e os sozinhos você fez a experiência sozinha mesmo sim e eu devo dizer que eu adorei gostei muito mais do que eu imaginaria que ia gostar minha expectativa tava no chão eu tava só interessado na versão deluxe ah eu quero a fitinha dourada eu quero os negócios gostei e gostei do jogo também vou ser muito sincero o jogo foi um brinde pra você o jogo era brinde o jogo era parte do decoração tipo tinha o mesmo valor que os papéis lá o pinte olha que bonitinho mas eu gostei muito eu sou uma pessoa que gosta de me desafiar muito geralmente eu não corro atrás de platinar o jogo o tempo todo mas nesse será? a apresentação eu tô na dúvida agora do que? você platinou esse jogo ainda não porque tem que comprar um monte de ícone lá e tem que juntar muito dinheiro e eu não vou fazer isso eu tô satisfeito com os S mas em questão de me desafiar acho que o jogo tem uma boa apresentação pra ficar instigando você sabe? você tem umas opções pra você ficar vendo o seu replay do lado toda hora achei legal eles colocarem isso mas eu gostava de olhar o replay pra ver putz será que eu fui melhor aqui? eu errei esse pulinho economizei quanto tempo ali? eu consegui melhor aqui então eu ficava refazendo como era rápido você via o A mais A mais mais deu S esse S não aparece e você não sabe quando aparece o S ele não te joga aqui ó pra você tirar S tem que fazer 10 segundos não você vai jogar até você tirar e acabou eu gostei muito disso porque teve muitos que eu tirava eu falava agora eu vou tirar S aí eu começava a gritar não acredito não foi o S ainda e continuava jogando gostei que me instigou nisso então me deixou muito animado e como eu gosto de me desafiar muito que o jogo tem essa boa apresentação gostei mesmo jogando sozinho é legal o modo online você não joga de vez em quando mas se você pegar pra se desafiar e fazer tudo online online né eu acho legal que o modo online ele te mostra também o ranking por idade né se você vai lá no campeonato do championship ó pessoas que nasceram no meu caso 94 tem você ficou em tal lugar aí você consegue comparar com a galera né mas gostei tem a sensação que é um jogo filler do Switch um pouco né nesse ano ainda mais que a gente tem lançamentos menores infelizmente fica mas o jogo é legal e eu recomendo pra quem não jogou o NES Remix recomendo e pra quem jogou o NES Remix também jogar de novo porque é legal eu acho que a seleção de joguinhos pequenos ficou legal eu acho que esse é o ponto tipo assim parece que era um negócio que ia passar reto ah é um jogo que lançou no Switch e só e parece que quando a gente colocou a mão no jogo o jogo é muito mais divertido que a gente vê nos comerciais e nas propagandas e nas pessoas postando mesmo parece que você postar falando do jogo não é a sensação que você tem jogando queira ou não é uma sensação mesmo sendo jogos de 40 anos atrás é uma sensação nova que você nunca teve com nenhum outro jogo da Nintendo tipo assim eu acho que isso que me pegou muito como surpresa sabe mas não é só a Nintendo tem o torneio em si a gente a gente não mora nos Estados Unidos a gente não pegou esse torneio não sei o que não é importante pra gente nunca foi né é uma roupagem lá que pra mim eu já vi os torneios da Nintendo vídeos e tal mas aquilo não é o que garante a minha diversão e eu ter tido contato antigamente com o NES acho que também não garante a minha diversão eu posso vir aqui sem conhecer pouquíssimas pessoas tem nostalgia pelo evento eu acredito que até lá sabe que o legal dele é competir nele né pouca gente participou mesmo daquilo então assim existe o mito tanto que eu tenho a camisa dos anos 90 que legal essa aqui tá até chegando guardada eu tenho uns 10 anos que eu tenho o Joaquim viu gostou falou pai você tem a camisa podia ter falado eu participei mentira o jogo me pegou foi muito isso mesmo sendo uma coisa que tem uma roupagem antiga ele entrega uma coisa nova que eu não lembro de nenhum jogo nunca tive nenhum contato com nenhum jogo ele consegue ser um jogo ainda sendo um jogo inédito novo uma coisa nova em meio de tanta coisa repetida que a gente tem na indústria eu não tive nada para isso mas aí fica a minha crítica eu recomendo porque eu gostei mas eu acho que não é inovação porque a gente já teve NES Remix e o NES Remix tem propostas mais legais ali no meio mistura né tem mais brincadeira né exatamente tem o problema de não ter muitos jogos que tem lá tá faltando por exemplo Donkey Kong Jr. Golf Pinball Tennis Wrecking Crew Dr. Mario Punch Out Wrecking Crew não precisa não pode ficar poderia trocar né pode ficar lá mas tá faltando muita coisa tá faltando multiplayer online o jogo não tem muita opção de trocar botão dos controles uma hora tem vontade de trocar seria uma boa pedida se a Nintendo conseguisse de alguma forma fazer um DLC e inserir jogos third parties por exemplo Castlevania Final Fantasy sabe umas coisas assim seria muito interessante assim me aumentaria muito a minha recomendação pelo jogo né porque são os jogos mais tradicionais ali da Nintendo né que ela tá sempre relançando né infelizmente as outras empresas sabem que jogos de NES podem vender em coletâneas então eles evitam ficar disponibilizando fácil assim né mas o jogo tem muito tem pontos negativos sim mas é divertido é ó mas não sei se você sabe mas a gente ficou mais de uma hora falando sobre esse jogo e antes da gente gravar o Daniel falou vai ser rápido isso aqui vai ser rápido esse jogo rende gente é o jogo filler da Nintendo no fim das contas a gente ficou um tempão jogando e um tempão conversando sobre ele mas assim se você chegou até aqui até o final desse Ultra N Podcast deixa aqui embaixo seu comentário se você jogou ficou interessado pelo jogo deixa aqui embaixo suas impressões queria agradecer a presença dos meus nobres amigos aqui e Renato onde o pessoal consegue te encontrar bom é quando eu não sou esse avatar terreno que estou aqui eu às vezes apareço como do ar da graça como nintendoza no twitter e deusa nintendo no instagram pra quem quiser seguir é é eventualmente eu tenho usado um pouco menos a minha conta mas vira e mexe eu posto ali alguma coisa de coleção ou ou comento alguma coisa assim sempre que tem os directs também estou comentando lá junto com o daniel com o pessoal e tamo aí quem quiser seguir tá recebo de braços abertos segue lá gente e chapéu onde que o pessoal também consegue te encontrar e te ouvir é bom a gente também lá no conexão nintendo faz podcast o conexão nintendo vocês podem achar a gente no site conexão nintendo .com.br no spotify também a gente posta semanalmente episódios a gente faz reviews jogos de switch analisa notícias semanais dê os comentários aos ouvintes lá e agora minha conta pessoal vocês podem encontrar com arroba chapéu lendário no twitter barra x que eu não consigo chamar de x é o twitter sempre será o twitter exatamente muito bom ouçam o conexão nintendo que eu falo que é um dos meus podcasts favoritos toda segunda-feira estou lá dando update pra atualizar porque eles são os caras que toda segunda-feira tem programa novo faça chuva faça sol tem programa novo é difícil é difícil manter mas a gente consegue viu e eu sei disso porque eu faço então eu sei que é difícil então ouçam lá apoiem o projeto dos meninos que é muito bom bem bem eu vocês me encontram nas redes sociais principalmente no twitter na arroba danielrein mas procuraram no twitter no instagram tiktok vocês vão me encontrar lá com o underline na frente mas se tiver um switch alguém segurando o switch na frente da casa sou eu me segue lá vocês também podem seguir o ultra npodcast nas redes sociais com o arroba ultra npodcast e o ultra npodcast fica por aqui hoje a gente se vê daqui 15 dias até mais tchau tchau tchau